Música Olha só, você teve agora há pouco uma sugestão, você recebeu uma sugestão do Piuí na TV pra você que tá passando férias aqui, passando esse feriadão de carnaval aqui em Piuí e agora nós vamos te dar uma outra sugestão, eu tô aqui com a Renata, tudo bem Renata? Tudo bem Luciano Tô aqui com a Paula, tudo bem Paula? Tudo bem Luciano E a Fernanda, tudo bem Fernando? Tudo bem Luciano A Renata é coordenadora de eventos aqui no Piuí Tênis Clube, aqui no PTC Campestre, onde nós estamos a Paula é professora de educação física e a Fernanda também professora de educação física que eles estão coordenando aqui umas atividades que devem acontecer agora no período de carnaval começa no sábado na Renata e vai até a terça-feira, o que vai acontecer aqui? Olha Luciano, nós vamos... a nossa proposta do PTC é trazer as crianças no período de carnaval pra fazer recreação, então nós temos os professores de educação física que são seis, seis professores que vão estar aqui fazendo várias brincadeiras e trazer a família, o associado do PTC pra vir curtir o clube começa no sábado, dia 12 e termina na terça vamos ter muitas brincadeiras, isso a professora de educação física, a Paula, vai repassar pra todos e a gente espera o público, que o associado vem, vem curtir o clube tivemos experiência o ano passado, deu muito certo, no carnaval, fizemos muitas brincadeiras com as crianças tivemos um público muito bom, muitos turistas estiveram aqui, conheceram o clube e esperamos esse ano dobrar a dose aqui, ver mais gente, quatro dias de pura brincadeira a gente está pensando nas crianças mesmo, vai ser direcionado às crianças Pois é, então é isso aí, você que é pai, você que é mãe, a garotada que está nos assistindo de sábado até a terça-feira, desse próximo sábado até a terça-feira o Piuí Tênis Clube, o PTC Campes vai estar fervendo vai ter aqui uma equipe de monitores, professores de educação física o pessoal do teatro também, né, me parece o Companhia Teatral Arte Viver, o Piu, vai estar aqui com a galerinha dele vai ajudar a gente, promovendo as brincadeiras com as crianças a gente vai estar brincando com as crianças na beirada da piscina vai ter brincadeira no campo, fora da piscina brincadeiras como dança da cadeira, brincadeira da esponja brincadeiras que eles mesmos gostam, sempre pede pra gente estar fazendo a gente vai ter o desfile com as fantasias, com as crianças os pititinhos que geralmente gostam das fantasias, os pais adoram então vem pra trazer, pra dar um movimento no clube, vai ser bem legal Pois é, então papai, mamãe, garotada PTC de sábado a terça-feira, né Renata? Renata tá sempre errando essa data aqui e a pessoa, e o grande, o adulto, o que ele tem aqui no PTC Campesco, Renata? Olha, o adulto vai ter, o que ele pode fazer aqui no PTC? Comer bem, nós temos dois restaurantes, nós temos a lanchonete temos as churrasqueiras, pode programar, trazer família, fazer um churrasco são quatro dias de férias, né, de carnaval e os lagos, a beleza natural do PTC, que todo mundo conhece quem não conhece, pra vir conhecer, né, e curtir vai ter muita dança, muita axé, muita alegria e os professores vão estar aí todos os dias animando as crianças e vir curtir, né, o clube? Exatamente Curtir a natureza aqui, aqui no clube você pode fazer de tudo, inclusive nada, né Renata? Inclusive nadar, né, nós temos os toboáguas Inclusive nadar, mas inclusive nada também, pode ficar debaixo de uma árvore e curtir na natureza, né? É, o clube campestre é isso, né, é a natureza então tem tudo, tem tudo tudo que se quiser fazer tem tomar uma cervejinha gelada fazer nada, jogar um tênis, um vôlei de areia temos o Pesque Pague, né? Temos o Pesque Pague, que é muito bom também, que nós temos várias aqui tem tudo que a pessoa quer é considerado um dos melhores clubes da região, né, PTC Muito bem, então é o seguinte é isso aí, mesmo o nosso tempo já está esgotando o Silas já está me fazendo um sinal ali eu quero pedir então que vocês façam um convite agora para as famílias, para as crianças participarem como é que é a participação, tem que ter convite porque as pessoas não precisam de nada, né? Mas se tem que ter convite para os visitantes como é que é o esquema, Renata? É, o sócio não paga, né? Porque esse clube, a gente já está fazendo essa recriação direcionada aos sócios do PTC os associados do PTC e os turistas que tiver aqui em Piuí na região, que quiser trazer família, criança é só retirar o seu convite e passar o dia, um dia agradável aqui no PTC e aportaria com um sócio que possa aboná-lo e passar um dia agradável no PTC esses quatro dias de carnaval tranquilos, né? Pode ser tranquilo, pode ser com recriação pode escolher o jeito que quiser passar o dia, né? Muito bem Muito bem, então Paula, agora conta para a gente aqui para a gente encerrar Quais são, quem mais está participando como monitor aqui dessa equipe de vocês aqui? Então, nós vamos estar eu a Fernanda, que está aqui nós duas tem o Gilson, que é o professor de vôlei que não está presente o Matheus e o Leandro somos todos educadores físicos a gente vai estar aqui promovendo carnaval esse ano mais o pessoal do teatro mais o pessoal do teatro talvez a gente vai ter outros aí mas isso é surpresa aguardem o verão venham participar com a gente que vocês vão curtir e vão gostar Vamos ter também a cama elástica a piscina de bolinha que é mais uma sugestão para as crianças que adoram, né? E a gente está bolando e está bolando também muita coisa para o ano inteiro a gente está fazendo uma programação para o ano inteiro para as crianças a nossa proposta é trazer o sócio o associado do PTC para cá para curtir o clube e aproveitar as belezas e vir para o clube Muito bem Então é isso aí está dado o recado o PTC Campestre está se preparando para receber as famílias e principalmente para receber as crianças nesse período de carnaval pode vir para cá vai comer aqui vai passar o dia vai nadar vai brincar vai participar de provas de ginástica de uma série de brincadeiras aqui e com certeza vai ser uma forma de você passar um carnaval muito tranquilo com a sua família aqui no PTC que é sem dúvida um dos espaços de lazer um dos núcleos de lazer mais completos do Oeste Mineiro Renata obrigado um abraço sucesso para o empreendimento Obrigada a você Luciana obrigado a todos então esperando todos venham curtir o PTC Muito bem Paula obrigado um abraço sucesso para vocês Obrigada Luciana e a gente espera todo mundo aqui na véspera de carnaval Fernanda obrigado sucesso pelo trabalho de vocês aqui no PTC Campestre Obrigada Luciana esperamos todas as crianças aqui minas no limar só vocês no mar não tem minas não importa o lugar o carnaval é todo dia minas no limar no mar não tem minas se inscreva nois no morro o carnaval é todo dia minas no limar no limar no tome sin ame no não tem minas no limar atras de carnaval é todo dia